Hoje foi lançado o livro que conta a história do ex-governador de Sergipe Jackson Barreto. A obra retrata a vida política e disputas eleitorais de um dos políticos que possuem importante liderança popular no Estado. O livro Jackson Barreto, Tempo e Contratempo, era um sonho que se tornou realidade do ex-governador de Sergipe Jackson Barreto. Após anos de dedicação em prol do povo sergipano, Jackson contou sua história na política. Eu diria que estamos aqui realizando um sonho no sentido de oferecer através desse livro a minha homenagem à minha geração. Foi uma geração que escreveu uma das mais belas páginas da história de Sergipe. Do ponto de vista dos interesses políticos e econômicos sociais do meu Estado e, assim por tudo, a nação brasileira no enfrentamento à ditadura, no compromisso com a democracia, no compromisso com a liberdade. O livro irá contar com apenas mil exemplares nessa primeira edição. Mas a editoria já adiantou uma possível reimpressão de toda a obra da trajetória política do ex-governante. É tempo e contratempo. Tudo aquilo que foi bom, tudo aquilo que foi certo, tudo aquilo que foi correto e os projetos políticos que deram errado, porque não tinha que dar certo. Afinal de contas, você disputar 14 mandatos e ter sido eleito vitorioso em 11 mandatos traz para você uma longa história. A obra foi assinada pelo historiador Jorge Cavalho do Nascimento, que em 480 páginas retratou os 51 anos de vida política do ex-chefe do executivo, além de detalhar as disputas eleitorais de Jackson Barreto. Eu comecei a trabalhar nesse livro em 2011 e ele ficou pronto agora em 2023. Eu empreendi a pesquisa, fui atrás de Jackson. Jackson ao longo desses anos me deu 5 entrevistas, entrevistei mais 11 pessoas, foram 16 entrevistados e li todos os jornais publicados em Sergipe entre 1960 e 2018. Foi assim que eu consegui produzir esse trabalho. Familiares de Aracaju e de Santa Rosa de Lima, cidade natal do ex-governador, fizeram questão de estar ali, aguardando o autógrafo. Começando pelo incentivo da minha mãe, da nossa mãe, que incentivou bastante a vida política dele e ele seguiu em frente, tem uma trajetória belíssima pela frente e graças a Deus agora recompensado com esse livro. E é uma felicidade para a família, viu? Nós ficamos muito emocionados com esse evento, por isso que estamos aqui. O lançamento do livro ficou repleto de personalidades políticas, autoridades. Eu tenho amizade, um carinho muito grande pela pessoa e pelo político Jackson Barreto. E eu tenho certeza absoluta que essa é uma história bem merecida de um homem que fez muito pela política sagipana e fará ainda. Jackson é uma história política viva. Foi governador, foi deputado federal, foi vereador, foi prefeito de Aracaju e ele, todos esses cargos, ele deixou a história. Um homem que tem história com a nossa cidade, com o nosso estado e com o Brasil. É como o nosso querido professor e escritor Jorge Carvalho diz, é o Jackson Barreto de mais acertos do que erros. Eu tenho respeito e admiração para o Jackson Barreto. Tive a oportunidade de ser seu vice-governador, fui secretário de estado quando ele era governador e fizemos uma amizade. E é o saber do lançamento do livro dele e ter a oportunidade de ter o livro para a gente aprender um pouco mais. Pode ter certeza absoluta que esse livro vai contar muita coisa interessante. Um momento importante para todos nós, sergipanos. Um homem que tem a história de vida de Jackson Barreto. História de vida de luta, de superação, mas também uma história de vida política, vitoriosa. É uma história de vida muito importante e que a gente tem uma atenção muito grande com ele. Jackson Barreto é um historiador do nosso partido, do nosso MDB. Sempre foi com uma grande atenção com a gente. E, enfim, a gente sempre tem que parabenizar pela sua história. Jackson Barreto de Lima é advogado de formação e um nato político brasileiro. Já foi prefeito de Aracaju por dois mandatos, deputado federal por quatro mandatos. E foi vice-governador de Sergipe. Com a morte do saudoso Marcelo Deda, em 2013, Jackson assumiu. E foi reeleito anos depois. Jackson teve um papel muito importante na construção dos partidos, desnotadamente do PCdoB, do PCB e de outros partidos de esquerda em Sergipe. Pessoas que têm história na nossa terra têm que ser vistas, comentadas, promovidas, porque essas pessoas são exemplos para a juventude que está vindo lá atrás. Obrigado. Obrigado.